A equipe de reportagem da TV Teixeira foi acionada pela moradora Dona Helena da Avenida A, Urbis 2, Teixeira de Freitas Dona Helena, seja bem-vindo à TV Teixeira e conte para todos os internautas Todos os telespectadores que nos assistem neste momento O que está acontecendo aqui na Avenida A, Urbis 2 Olha, o que está acontecendo aqui na Avenida A é muito descaso Porque tem a enxurrada do Bonadimã, desce toda na rua asfaltada Invade minha casa, minha garagem Isso aí é o maior descaso, porque a gente paga, mas não tem retorno O retorno que você está vendo é esse aqui Dona Helena, eu só quero dizer o seguinte Quando chove, quando a chuva está forte Essa avenida aqui, a água vem todinha dela E descarrega todinha aqui na Avenida A, Urbis 2 E o que acontece quando essa água vai todinha daqui para lá? Essa água não vai só a água, meu filho Ela vai à lama É o barro, é a terra, é o lixo, é todo E vai parar dentro da minha garagem Eu não suporto mais Se eu não posso viajar, tempo de chuva Porque quando eu chegar, minha casa já está alagada Dona Helena, a senhora já procurou a Embasa A Prefeitura Municipal Já ligou para as autoridades competentes Tomar providência? Ô meu filho, eu já fiz protesto aqui Já fechei essa rua aqui, e até hoje nada resolveu Dando sequência aqui na matéria Da Avenida A, na Urbis 2 Como o relator, Dona Helena Com a chuva que vem de lá para cá Traz essa areia todinha E a água vem vindo junto com a areia E vamos aqui caminhando na Avenida A, Urbis 2 A senhora Helena não suporta o mau cheiro A fenetina A caixa de esgoto está aqui Jorrando água, entupida Jogando água, entupida Dona Helena, esse mau cheiro aqui é insuportável Para tomar café de manhã Para almoçar meidinho e para jantar Ô meu filho, aqui ninguém almoça Aqui ninguém janta A não ser com o nariz tampado Porque está aqui, desse jeito que você está vendo Aqui na calçada Correndo em frente à calçada Aí a gente vai fazer o que? Me diga Você liga para Salvador Porque aqui ninguém tem número de telefone da Embasa daqui Você tem que ligar para Salvador E esperar 48 horas A gente ligou desde ontem já umas 4 vezes Não apareceu ninguém até agora E a situação é essa que você está vendo aqui Apelar por quem? A taxa de rede de esgoto você está pagando mais caro do que a taxa de água A Embasa está rogando 2 talões no mês A água que a gente vai pagar no mês de fevereiro Já veio desde o mês de janeiro Senhora Helena Olhe para a Câmara da TV Teixeira E faça o apelo Para a dona Embasa Para os vereadores E para as autoridades competentes que tomem providência Que venha desentupir a caixa de esgoto Que venha fazer um reparo ali na Avenida A Para que aquela água da chuva não venha de dar para cá Trazendo água e areia Faça o apelo Olhando para a Câmara da TV Teixeira Para que as autoridades competentes tomem providências A última providência que eu quero que eles tomam É assim Porque aqui tem dois lados É o lado da Embasa Que a gente paga mais caro esgoto do que a água E o povo do poder público que não faz nada por a gente As ruas só estão matas Você vai fazer o que meu filho? Nada Você não tem porque Não tem morador nessa parte aqui da UBS Não tem eleitor Não tem ninguém Só tem no centro da cidade Que é um lugar beleza bonito Aqui está abandonado Jogado as traças Do jeito que vocês estão vendo aí Não precisa falar nada Vocês estão filmando aí Estão vendo a situação Olha pessoal Esses foram os relatos da senhora Dona Helena Da Avenida A, UBS 2 Gostaria de pedir Junto com Dona Helena Em nome dos moradores da Avenida A, UBS 2, Teixeira de Freitas Que os 19 vereadores Que a dona Embasa, o prefeito municipal Olhasse com carinho E atendesse a reivindicação dessa moradora Com imagem de Gil Rodrigues, locutor Leões Alencar para a TV Teixeira